No canal aberto desta quinta-feira, vamos falar da redução de consumo dos gaúchos, que diminuiu 11,8% em 2015, na comparação com 2014. Além disso, os fatos do dia na capital do interior, a previsão do tempo, o esporte e uma agenda completa de arte e cultural. O canal aberto vai lá da 1 às 15 para as 2 da tarde. Até lá! Tchau!